A Ford testa na Europa mais uma tecnologia que vai revolucionar a segurança para motoristas e pedestres. Vamos conferir? A Ford está testando na Europa uma tecnologia que permitirá ao motorista saber intuitivamente quando um objeto se aproxima do veículo, de que tipo ele é e de onde vem. Esse novo sistema de alerta inteligente usa alto-falantes especiais que simulam os ruídos de veículos, campanhas de bicicletas e até passos de pedestres. Os veículos da Ford já contam hoje com tecnologias de assistência ao motorista e sensores que geram alertas visuais e sonoros quando há aproximação de pedestres, ciclistas e outros veículos e também podem acionar a frenagem autônoma de emergência se necessário. Os alertas de áudio direcionais levam esse sistema a um novo nível. Um software desenvolvido pela Ford recebe as informações dos sensores e seleciona o som apropriado, que é reproduzido pelo alto-falante mais próximo do obstáculo. Os especialistas explicam que os sons de alerta atuais já informam o motorista quando é preciso tomar cuidado em determinadas situações. Essa nova tecnologia permitirá saber exatamente qual é o perigo e de onde ele está vindo. Testes feitos em ambientes controlados mostraram que com os alertas de áudio direcionais, os motoristas conseguiram identificar corretamente a natureza e a origem do perigo em cerca de 75% das vezes. Mesmo quando é usado apenas o som de alerta convencional no alto-falante especial, os motoristas acertaram a localização do objeto em 70% das vezes. Os engenheiros também criaram um cenário real de teste, em que um veículo sai de uma vaga de estacionamento e um pedestre se aproxima, acionando o alerta com som de passos. Os participantes responderam de forma positiva e intuitiva ao alerta, especialmente quando ele foi reproduzido por um alto-falante específico. Segundo os engenheiros, esses resultados poderão ser aprimorados no futuro com o uso de som espacial 3D, como um usado em cinemas e jogos, para que os motoristas identifiquem melhor a origem do perigo. Legenda Adriana Zanotto